Gente, você já foi vítima de ameaça ou perseguição no meio, no ambiente virtual e no mundo físico? Bem, o que antes a lei previa como apenas perturbação de sossego, agora é crime, viu gente? A repórter Tati Sima, ela conversou com uma advogada especialista no assunto e explica melhor pra gente sobre esse crime. Desde abril foi incluído no Código Penal o crime de stalking, o termo em inglês que significa perseguição e agora o ato é definido por lei que consiste em seguir alguém reiteradamente. Conforme esta advogada, o crime se caracteriza quando existe a ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ou até mesmo invadindo a liberdade ou a sua privacidade. O crime de stalking é caracterizado por uma perseguição que acontece de forma reiterada e que visa inibir a vítima. Um dos exemplos que eu acho que muitas pessoas acompanharam é a série You, da Netflix, onde os protagonistas vivem essa relação de um stalkeando o outro e gerando uma série de constrangimentos na vítima. Mas é muito importante pontuar que essa perseguição precisa ser habitual, então não é uma mensagem isolada, não é um ato isolado, mas é um ato reiterado. Apesar de ser recente, já existem sim alguns casos, inclusive eu fui procurada um caso muito interessante de duas adolescentes que estavam sendo perseguidas por uma mulher, que se passou por uma adolescente também. Então isso também é uma amostra que o crime pode ser cometido tanto por homens quanto mulheres, e nesse caso foi contra duas adolescentes, onde ela perseguiu essas adolescentes através das redes sociais. A pena para quem for condenado é de seis meses a dois anos de prisão, mas pode chegar a três anos com agravantes, como crimes contra mulheres, por exemplo. Existe também a previsão de multa contra o infrator. Antes da nova lei, a prática era de molestar alguém ou perturbar a tranquilidade, era considerada uma contravenção penal e não um crime. Então ele era tipificado como perturbação do sossego, tinha uma pena mais branda, mas é interessante entender o seguinte, se esse crime ainda está em curso, ele ainda está acontecendo, ele pode ser tipificado como stalking. Os crimes anteriores não, mas se o crime ainda está em curso, ele pode ser tipificado como stalking. A pena de reclusão será aumentada em metade caso o crime seja cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou até mesmo contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ou por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma. Existe uma previsão de aumento de pena quando o crime é cometido contra menores de idade, ou contra mulheres em razão da sua condição de mulher. Então existe um aumento de pena para esses casos e também quando é empregado o uso de armas, como armas de fogo ou até mesmo armas brancas, faca, etc. A prática é mais conhecida nos meios digitais, mas a lei prevê condenações para quem cometer o crime em qualquer meio, seja digital ou físico. Conforme o promotor de justiça, Moisés Casarotto, mulheres são as principais vítimas. Especialmente em violência doméstica. Esse crime não é só por violência doméstica, então qualquer pessoa que eventualmente começar a perseguir o outro por uma inimizade, ou qualquer outra situação, há uma perseguição física ou virtual que constrange outra pessoa, responde. Mas os maiores casos nossos, infelizmente, violência doméstica, maídos ou companheiros ou ex-namorados que não se contentam, ou não acham que não está certa a separação, ou querem reatar em qualquer preço, e aí começam a fazer essa perseguição. O que é muito ruim para as vítimas. As vítimas sofrem violência física, violência psicológica. Essa perseguição as pessoas deixam de sair de casa, mudam seus roteiros, mudam, tem que mudar de cidade. Vários eventos que nós tivemos aqui em Tras Lagos e em outros lugares também, a vítima tem que mudar de cidade, porque o agressor estava perseguindo ela, vai no local onde trabalha, vai na escola onde tem os filhos, vai, né, começa nas redes sociais, não só perturba, de forma reiterada, né. Não é simplesmente uma discórdia, uma discussão áspera que uma pessoa contradita a outra. Não é isso. É quando aquilo começa a ir para o lado mais, realmente, da perseguição, numa situação assintosa que prejudica do outro lado uma pessoa de forma grave. Embora seja mais corriqueira nos ambientes cibernéticos, né, a lei também se estende para ambientes físicos, quando a perseguição acontecer no tete-a-tete, né, não apenas nas perseguições cibernéticas. Se o crime acontecer de forma cibernética, reúne brintes, e-mails ou até mesmo testemunhas e se dirigir até a delegacia para prestar o boletim de ocorrência.